A oportunidade de carregar a tocha e me perguntaram qual o trecho que eu gostaria de percorrer. E eu queria um lugar que tivesse alguma coisa a ver com a minha história. E eu escolhi a cidade de Santos. E aí eles me deram o privilégio de acender a Piro Olímpico. E eu falei, não, é muita coisa pra mim. Eu acho que aí tem que ter um representante da cidade. O que eu consegui fazer para os maiores ídolos da história do Sul. É, 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 foi um turno, né, cidades do Brasil. É, o Armando Nogueira, jornalista. Até a bola do jogo, pedia autógrafo ao Pelé Né. Até a bola do jogo. E tinha outra do Armando que o Pelé não teve. Ela se não teve, tem que ter me garantido. Eu mostro frases, assim, sobre o Pelé. Um jornalista que foi muito amigo dele. As pessoas indo para as... da Laje, para as Arambas, das Casas, com homenagem ao Pelé. Então, assim, saiu da Vila Belmiro, lá no... entre os canais 1 e 2, canal 2, né? Eu acho que sim, em direção ao Pelé. Que vai chegar daqui a pouco à praia. É um cortejo que está sendo feito, obviamente, em velocidade baixíssima. É, com a bandeira do Brasil e com a bandeira do Santos, o Corpo do Rei, que, indo reto por essa avenida, na Vila do Canal 2, vai chegar à praia. E de lá, acho que vira à esquerda, né? Para ir até o posto 6, onde mora a Dona Celeste. O Bob Chalton foi um dos maiores jogadores da história do futebol inglês, né? Junto com o Bob Moore e outros tantos, eles foram campeões só uma vez, em 1966. Às vezes eu fico com a sensação de que o futebol foi inventado para ele jogar. Futebol foi inventado para ele. Eu falo sempre o Pelé, porque ele foi atleta onde todos eram jogadores de futebol. Então, por isso, ele conseguia fazer as coisas com uma simplicidade, com uma facilidade tão grande, né? Que a maioria fazia um esforço muito, sem pirula, sem objetividade, sempre. Tem uma aqui de um zagueiro do São Paulo, Vitor, ex-jogador do São Paulo, lá nos anos 50, que foi campeão do mundo com ele. O Gino, que é o seu Gino Orlando, o maior artilheiro da história de São Paulo, e foi muito tempo administrador do Morumbi, com esse atravante de São Paulo. Então, o Vitor fala assim, o Dino, o Gino e eu combinamos. Mas quando voltamos para o segundo tempo, quem estava lá? Ele mesmo. Perdemos. Pelé se escondeu na porta e toda vez que vinha com a bola era gol. Foi 6 a 3 para o São Paulo. Não deu certo. Não deu certo. O recurso da violência sempre foi uma arma encontrada, até porque você tinha, naquela época, um jogador de muito mais de reais do que outros. Agora, dificilmente... E menos vigiados, talvez. E menos vigiados. Certamente. Agora, dificilmente as imagens, e elas estão sendo reexibidas com constância nos últimos dias, você vê o Pelé caindo, né? Talvez a competição onde ele mais apanhou e aí ele realmente sucumbiu foi a Copa de 66. E que ele fala, Paulo, nessa entrevista que eu estava vendo ontem, ele falou assim, não era contra mim. A Copa foi uma Copa extremamente violenta. De tudo quanto é jogo. Era perdada para tudo quanto é lá. Mas o tempo fez ele aprender a se defender. A se defender, né? E a gente tem... Então, já, agora, do canal 2, eles estão cruzando essa avenida que está sendo cruzada pelo caminhão do corpo de bombeiros que se chama Francisco Glicério, em Santos, e já estão aí a quatro quarteirões da praia. Da praia, vira a esquerda, percorre a obra de Santos, chega no canal 6, e depois, até boa também, né? O Pelé enfrentou o Gurnich, a seleção da Itália de 70, que ele quer todos, tá? Aí o Gurnich entrou e falou assim, ó, eu pensei, vamos pro jogo. Ele é feito de carne e osso, como eu. Olha que imagem, hein? As gerações, né? São assim, uma senhora que está com a bandeira de Santos. Olha lá, Pelé, Pelé, Pelé. As pessoas dessa geração, e onde a gente comentava aqui o Lindo, é que você tem uma mistura de gerações acompanhando-se, se despedindo do Pelé. Mas essas gerações mais antigas, esses viram, viveram, né? De perto, né? Viram e viveram. Então, entraram um dia numa padaria e estava lá o Pelé, enquanto ele podia ir numa padaria. Ele continuou cortando o cabelo no meio do salão. Didi. No salão da casa da Dona Celeste, pra onde o cortejo está indo. Olha, ela está fazendo uma oração. É a mais nova, né? É a mais nova. Eu acho que o Pelé era o mais velho, o Jair o segundo, o Zocca o segundo, e ela a mais nova. Esse é o cortejo que está levando o Pelé pra sua última passeada, o corpo do Edson pra sua última passeada pela cidade de Santos. E quando você começa a ler algumas coisas, assim, se queria sempre na mesma padaria, o salão de madeira do Didi. O salão do Didi. Quando ele passou, não consegui mais parar na padaria, entrar, ele gritava o nome do dono da padaria. Vai Santos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Aquela coisa com o Cure, sabe o meu nome. Pelé sabe o meu nome. O último domingo do Fantástico, uma reportagem feita pelo Valmir Salar, foi feita na padoca, onde, inclusive, surgiu a ideia, pelo proprietário da padaria, de fazer uma estátua em homenagem ao Pelé. Cara, essa aqui também foi muito repetida, eu acho grandiosa, porque, além do cargo político que ocupava quando fez a frase, foi ator famoso de Hollywood. Então, o cara foi um ator famoso e foi eleito presidente da República, o Ronald Reagan, anos 80. Muito prazer, apresentando, recebendo o Pelé na Casa Branca, já vim da Casa Branca, em frente, todo mundo ali. Muito prazer, eu sou o presidente dos Estados Unidos. Você, eu não preciso dizer quem é, mas todo mundo sabe quem é o Pelé. Entre filmes em que ele trabalhou como ator e documentário são 18 filmes. É. É na praia, né? É, será eterno. Bonito isso aí, hein? Um coração na praia, com o autógrafo do Pelé, a coroa e o Pelé eterno. Bonito demais, bonito demais. Na praia, na obra já, de Santos, as imagens da cidade. Santos fica a 60 quilômetros, mais ou menos, de São Paulo, da capital. É uma viagem curta, de uma cidade super agradável, né? Quem vai pra Santos não quer mais sair. Cidade que te abraça. E ele vai, daqui a pouco, chegar aí na Avenida da Praia, que também vai mudando de nome, né? A Avenida, né? Vai mudando de nome. Acho que tem um atrecho que ela é presidente Wilson. Aí ela vai mudando de nome. Olha lá, todo mundo aqui na praia direita já saindo, já ouviu o barulho, já tá vindo todo mundo da praia aqui pra hora. Lá, mais uma vez, a Maria Lúcia, aí, Maria do Rei. Pra quem, eventualmente, está se perguntando, a dona Celeste tem 100 anos de idade. Sim. Até outro dia, ela não tinha nem sido informada. E que, numa recente entrevista, a Maria Lúcia, até sem detalhar mais, disse, não. Às vezes, a gente conversa, ela se manifesta. Agora, sempre relevando uma pessoa com 100 anos de idade. ela precisa de todos com grades de atenção. É tudo muito, é tudo muito história, é tudo muito abençoado, é tudo muito coincidência nessa família, né? O pai, jogador de futebol, o filho, o rei do futebol, o filho campeão aos 17 anos, ele nasceu quando a mãe tinha 17, ele morre aos 82 e a mãe é centenária, no ano que a mãe faz 100 anos, 100 anos. do Globocópico, a gente está registrando essas imagens, o caminhão já chegou, né? Não, não chegou ainda a orla, né? Continua aqui pelo canal 1, pelo canal 2 da cidade de Santos. Saiu ali da Vila Belmiro, entre 1 e o 2 e pega essa rua do canal 2, que é um percurso rapidíssimo, né, cara? Você sai da Vila e vai para a praia e se pegar tudo quanto é sinal aberto, vai em 10, 15 minutos. Menos, menos, dá 4 minutos. Devagar. Mas é justo que todo mundo tenha oportunidade de se despedir do bem, é legal que vá devagarzinho para que todo mundo, cada um a sua maneira, possa prestar a sua homenagem. eu fico... Eu não sei se alguma vez vocês já pensaram nisso, né? Em algum momento da vida. Como vai ser quando acontecer? É. Como vai ser quando acontecer? Talvez no caso dele, na verdade, né, Paulinho? A gente foi se preparando em função da... É, eu digo a reação, né? A reação das pessoas. E acho que ela foi muito assim próxima do que eu imaginava, né? O Magic Johnson mandou mensagem, os grandes... líderes mundiais mandaram mensagem, os jogadores brasileiros mandaram mensagem, o Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, mandou mensagem, o Joe Biden, o atual presidente, o presidente Lula, empossado anteontem, foi à Vila Belmiro, é o país que resolveu sair de onde estava, fosse a sua casa em Santos, ou viajar, ir até Santos, para dar um adeus ao Pelé, o cortejo levando o corpo do Pelé. Mas isso devido exatamente ao seu tamanho. Acho que a festa é de acordo com o seu tamanho. Claro que é exatamente isso, né? Não tem como... Não é possível para tamanho personagem apenas um... o choro da perda. É mesmo a celebração, a reverência, a lembrança quem é Pelé, quem foi Pelé, quem será Pelé, e continuará a ser. É, exato. Daqui para frente, vamos falar sobre Pelé? Sim, mas vamos ver Pelé. Entendo que esse é um ponto muito importante. Boa parte da sua vida, o Pelé sempre teve candidatos a destroná-lo. nenhum deles conseguiu destroná-lo porque ele é primeiro e único, ele foi campeão de jogadores, dirigente, é completamente modificado. Uma outra frase, eu citei uma coluna do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues tinha um texto simples e completamente compreensível. Um rei. Não sei se rei lia, se imperador Jones, se é tilpe. racionalmente perfeito. É, essa é boa também. Autógrafos pedidos a Pelé em Nova Iorque. Vira para ele e fala assim, cara, como você é popular. Robert Redford, o ator. O que tem lá a sua popularidade? Tem uma história de que ele e o Robert Redford foram andando até um momento. No final, o Pelé se orgulhava. O Robert Redford, concedeu dois autógrafos e ele concedeu um filho. Ele se decidia. Pô, cara, como você é popular. O Pelé é que morou em Nova Iorque e foi para lá em 75 jogar no copo. A presidência lá por tempo. Os filhos dele moram lá. Acho que a Eugênica e a... Só o Edinho veio morar no Brasil. É um momento de conflito, é um momento de celebração, de agradecimento, de reverência, dominado pela emoção e todos quem está aí com o mesmo objetivo. Agradecer por tudo que o Pelé fez. Esses aplausos que são oferecidos de novo ao reino pela... pela gente que está na Rua de Santo é uma manifestação muito natural, muito espontânea. Muito espontânea. Lá nos prédios, nas sacadas e janelas dos prédios também. é, para a história. É aquele capítulo que você espera muito depois. Mas esse foi um livro muito bem escrito. Nossa Senhora! Esse é um livro que... de capa dura e papel coxí. Só nem revisar muito. Nem trabalho para revisar o livro, não. porque tem uma coisa, né, Cleber? É o Jornalista em 2023 são 67 anos em evidência esse tempo todo. É, assim... É, não... 58 para 64... 64, né? 64 anos que ele foi campeão do mundo, mas começou a brilhar nos anos em 56, né? Seleção já... Em 57 foi o primeiro título. Em 57 ele joga pela Seleção o técnico era o Silvio Piriano. E o primeiro título é a Copa Roca, que é um campeonato entre Brasil e Argentina. Ele faz gol e o Brasil ganha a Copa Roca. É, é o primeiro título, né? É, a época o técnico da Seleção Brasileira era o Silvio Piriano. Quando ele é convocado para a Copa de 58, a notícia da convocação é recebida na sala da presidência do Santos, até porque naquela época, enfim, você tinha um... um outro caminho de informação e os relatos da época de que ele começa a dançar na sala do presidente celebrando a convocação para a sua primeira Copa do Mundo e com um adolescente. Você é mais lindo, hein? Pelé, Serás Eterno. Serás Eterno com uma coroa e um coração desenhado na areia da praia. O carro fez... Faz a volta aqui, ó. Chegou, faz a volta e vai pegar bem a Avenida da Orla para ir até a casa da Dona Celeste. Então, em 57, o primeiro título com a seleção, em 58, a Copa do Mundo. E, naquele momento, vira rei, faz um campeonato paulista. O primeiro jogo e até três jogos. Foi o primeiro jogo no Rio, no Maracanã, o Santos ganhou do Benfica. O Benfica já deu zero. Aí o segundo jogo, essa é boa. Santos e São Vicente são cidades coladas, né? É... No tempo que eu ia passar a terra, era uma estátua que separava. Não quero me arriscar, mas acho que era a estátua de... Estácio de Sá. Mas não quero me arriscar, não tenho certeza, não. Mas era uma estátua que separava. Era a Avenida da Orla para um lado de São Vicente e para o outro, Santos. E lá, aquela imagem que a gente viu é a imagem que mostra São Vicente, né? Também, está tendo a oportunidade de celebrar o maior jogador de todos os tempos. Tem um momento que é da família. Amam o Pelé, que reverenciam o Pelé, que muitos aprenderam a gostar de futebol com o Pelé. E a declaração daquela senhora muito no Jornal Nacional que você há pouco falou, para mim, em relação ao futebol, ele é exemplar. O Brasil deita na cama que o Pelé arrumou. Que o Pelé arrumou. É exemplar. O futebol no Brasil deita na cama que o Pelé arrumou. E é sempre bom, como já disse. Futebol brasileiro, jogadores brasileiros de todas as gerações, jamais esqueçam disso. Porque o fã não esquece. O caminhão, o carro do Corpo de Bombeiro já passou pelo canal, veio pelo canal 2, fez a voltinha ali, pegou a direção do canal 6, já passou pelo canal 3 e vai se aproximando da casa da Dona Celeste. O Zé Renato Ambrose, que estava lá dentro do Miro, veio aqui para esse percurso do cortejo que está levando o corpo do Rei Pelé. Zé Renato. Olá, olá, boa tarde a todos. A gente no outro ponto aqui na cidade de Santos, bem na Avenida Beira Mar, o presidente Wilson, esquina com a Dona Ana Costa. Nesse momento, você pé em casa, repare que o som da sua transmissão vai subir, porque aumentam os aplausos, as sirenes e as buzinas com uma multidão de pessoas. Vou pedir para o Wilton Quarto, nosso repórter cinematográfico, mostrar uma multidão de pessoas que escolta o cortejo com o carro de bombeiros onde está o caixão carregando o corpo do Pelé. Tem muita gente, é até difícil fazer uma previsão agora, mas muita gente que corre pelas ruas laterais para chegar bem pertinho e ter acesso a esse último adeus. A gente já mostrou o helicóptero agora há pouco, os integrantes estão sendo organizados, aplausos, músicas, é uma verdadeira maratona pela cidade com um grande troféu que é a despedida do rei do futebol. O caminhão de bombeiros escoltado pelos carros da polícia, pelos batedores. E agora os torcedores cantam mil gols, mil gols, mil gols, só Pelé, só Pelé, só Pelé, que jogou no meu Santos. Mas além dos Santistas, a gente vê torcedores, muitos torcedores com camisas da seleção brasileira, com camisas de outras equipes. A gente vê fãs de diversas gerações, jovens, adultos e idosos, num daqueles momentos que por muitos e muitos anos a gente vai lembrar e que certamente vai entrar para os livros de história. O corpo do Pelé segue no caminhão de bombeiro, nesse cortejo que traz os olhos do mundo inteiro voltados para Santos nesse momento. Cidade onde Pelé chegou e aos 15 anos de idade começou a fazer uma história. Bandeirões com as imagens do Pelé, com o gesto do soco no ar e muitos aplausos. É curioso porque boa parte dessa multidão não viu Pelé jogar. mas é aquela história que nem sempre você precisou presenciar ou vivenciar. Você foi tocado pela história do Pelé em algum momento da sua vida porque é o rosto brasileiro mais conhecido e certamente um dos brasileiros mais tenidos. A gente já disse e vale repetir, é um percurso pela cidade de Santos de cerca de 13 quilômetros. Ele vai pela Avenida Presidente Wilson onde o caminhão do Corpo de Bombeiros para agora bem na nossa frente, vai até o final da praia, vai retornar pela Avenida, passar pertinho da Casa Dona Celeste nesse percurso Mãe do Pelé que com mais de 100 anos está em sua casa nesse momento com a Maria Lúcia, uma das irmãs do Pelé e depois segue em direção ao Memorial Necrópole Ecumênica onde o corpo do Pelé será sepultado por volta do meio-dia numa cerimônia fechada para familiares e amigos mais próximos. É impressionante a imagem vendo de perto dessa multidão que percorre esse caminho inteiro são quase 13 quilômetros eu repito sem arredar o pé uma multidão nas últimas 24 horas num velório que foi aberto ao público e que segundo a assessoria do Santos Futebol Clube recebeu pelo menos 230 mil pessoas. Tem bastante gente cantando e gritando nesse momento não sei se vocês conseguem escutar eu vou até deixar o microfone aberto para a gente ouvir um pouquinho do som do público lá fora. Não para de chegar a gente já dá para perceber que os batedores vão isolando as próximas ruas a polícia já vai isolando as próximas ruas para que possa prosseguir esse cortejo os motoqueiros também seguem nesse momento no colo região do intestino grosso depois de um mês de internação mas sempre na presença dos familiares e com um desejo pessoal a gente queria que seu corpo fosse velado na cidade que ele amava Santos O Pelé parou de jogar a bola há 45 anos no Cosmos se você botar o Santos são 48 anos 74 dá mais né 48 anos vai fazer 49 no fim do ano porque tem tudo isso o Pelé as vezes eu fico pensando pô alguém fica esses caras são loucos o Pelé chegou ao Santos em 56 Pelé chegou ao Santos aos 15 anos mas ele era em 40 é que o Pelé chega ao Santos antes de fazer 16 chega lá no meio do começo da temporada mas assim não tem dúvida eu estou sendo do Santos de 5 10 15 20 50 100 anos esse cara fala assim pro meu time meu time é o time do Pelé não vai discutir ah mas o tal time é mais famoso tá tudo bem mas o Neu jogou o Pelé e aí acabou a discussão alguém vai falar né teve muita viúva do Pelé quem vive de mais parte não da brincadeira sabe o que? porque sabe o que? você vai pra você tem chance de viajar aí você vai pra Roma o que você vai ver em Roma? não de monumento você vai lá ver o Fórum Romano você vai lá ver o Basílio que você vai ver o Coliseu tem alguma idade é é história né você vai pra pra Paris você vai ver lá mil e recente e tanto você vai no Louvre e tem um quadro ali que tem uma certa importância visitado por um bom número de pessoas que se chama Mona Lisa e o cara pintou em mil quatrocentos e tanto esse é que é